Teve início na manhã desta quinta-feira em Veranópolis a Campanha do Agasalho 2021. Neste ano, por conta do aumento das vulnerabilidades sociais decorrentes da pandemia, o pedido do Poder Público Municipal é pela doação de roupas, cobertores, mas também de alimentos. Hoje nós estamos aqui reunidos para o lançamento da Campanha do Agasalho 2021, onde nós também aderimos a doação, a campanha de doação de alimentos. Isto porque a pandemia perdurou para este ano e a sequência de distribuição de cestas básicas vem aumentando ao longo deste ano também. Então, juntamente com a Campanha do Agasalho, nós estamos solicitando à comunidade também a continuidade de doação de alimentos. Essa campanha também está sendo abraçada pela nossa primeira-dama, onde ela vai nos acompanhar neste momento também. E onde as pessoas podem fazer as suas contribuições? Hoje começa, mas como as pessoas que estão nos assistindo podem auxiliar? Os pontos de coleta estarão identificados pelo nosso cartaz, que logo mais será divulgado, mas é praticamente toda a rede de supermercados do município e a rede bancária também. Assim como na assistência social e o nosso principal parceiro, o Corpo de Bombeiros. A primeira-dama, que também está engajada neste ato, reforça a importância da ação para o cuidado com o próximo. A importância dessa campanha é a caridade que a gente faz em benefício ao próximo, as pessoas que não têm as condições que nós temos devida de comprar roupas, de comprar alimentos. Então a importância é fundamental para que possamos ajudar essas pessoas que não têm a disponibilidade de fazer uso de todos esses benefícios. Cuidado ao próximo. Amor e caridade são palavras sinônimos da ação, que começa hoje, mas deve perdurar ao longo de todo o ano no município. Em forma de apelo, todos engajados na organização da campanha pedem o apoio da comunidade. Nós solicitamos as pessoas de Veranópolis que têm coração bom, que doem alimentos não perecíveis e principalmente roupas masculinas e cobertores. É o que mais falta na nossa população. Se vocês nos atenderem, muito obrigada de todo o nosso coração.